Faça comigo uma peregrinação a três países da Europa, França, Espanha e Portugal, passando pelo Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, Santiago de Compostela, Nossa Senhora de Sameiro, Bom Jesus de Praga e Fátima, terminando em Lisboa. Saída 10 de outubro. Não perca tempo. Vagas limitadas. Ligue para 0, operadora 11-3257-9511. Viaje comigo. Olá, olá, família Encontro com Cristo. Tenho uma notícia que todos estavam esperando. Dia 15 de setembro, nós estaremos realizando o nosso grande louvor no Ginásio Municipal de Itapecirica da Serra. Das 8 da manhã às 17 horas com o tema Revestivos da Armadura de Deus. Com o padre Ailton Fernandes, padre Rodolfo Camarota, Ironi, Espoldaro e eu. E animação com a Fraternidade São João Paulo II. Formando a sua caravana e também compartilhe com todo mundo, eu espero você. Olá, família. Eu sou o padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. E nos próximos 15 minutos, você será surpreendido pelas bênçãos de Deus. São João Bosco ensina, santidade é alegria. Vamos rezar a oração de São José dormindo. Ó São José dormindo, hoje confiante em tua preciosa intercessão, consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia. Consagro-te minha vida, família e trabalho. Senhor, ajuda-me a te imitar, sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade. Com este propósito de seguir o teu caminho de fé, quero agora apresentar este meu pedido. Apresente o seu pedido a São José dormindo. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Com certeza você, como eu, já teve momentos de dúvida. Será que devo fazer isso ou não? Será que isto vai dar certo ou não? E aí, então, quantas vezes esta dúvida traz para o nosso coração? Medo, falta de coragem e às vezes até a gente desiste. Porém, na vida espiritual nós temos que ter uma visão muito clara daquilo que ensina a palavra de Deus. Quando estamos para realizar algo para ou com Deus, nós temos que exercitar a nossa fé. Podemos, num primeiro momento, trazer no coração a preocupação. Mas, ao mesmo tempo, devemos dizer, humanamente eu estou preocupado. Mas eu creio que Deus agirá dentro da minha preocupação e Deus me fará enxergar realmente o que Ele deseja que eu faça. Isso vale para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. Sim, nós temos que ser daqueles que conquistam o espaço para Deus. Nós temos que ser daqueles que colocam Deus indo à nossa frente e nos conduzindo. Foi aquilo que aconteceu com Josué. Morre Moisés, de repente ele é colocado à frente do povo de Deus para conquistar a terra prometida. Imagine, um homem tendo que conduzir um povo que não era guerreiro, que não tinha armas e que ia enfrentar exércitos. Porém, Josué era um homem de oração. E Deus, então, lhe diz, aqui em Josué 1, versículos 6 e 8. Se firme e corajoso, traz sempre na boca as palavras deste livro da lei, medita-o dia e noite, cuidando de fazer que nele está escrito, assim prosperarás em teus caminhos e serás bem sucedido. Se firme, significa seja firme com Deus, seja corajoso, destemido. E como você faz isso? A estratégia de Deus está aqui na palavra. Aprenda a agir de acordo com aquilo que Deus diz na palavra. E a promessa é, você prosperará, você vencerá, porque você estará agindo no plano de Deus. Deus, eu neste momento estendo a minha mão sobre você. E eu peço que aquele mesmo Espírito Santo que veio sobre Josué, ele deu a firmeza e a coragem. Eu peço que o mesmo Espírito Santo que escreveu no seu coração a palavra, venha sobre você e te conquiste a vitória que você está necessitando. Amém. Tenha a certeza. Deus fez você um conquistador de bênçãos. Aqui é seu lugar. Encontro com Cristo. Nossa Senhora, nas bodas de Caná, disse Fazei tudo o que Ele vos disser. Esta é a visão, a missão do programa Encontro com Cristo. Levar a todos o encontro com o nosso Salvador, o Filho de Maria. Porém, nós precisamos da sua ajuda. Sim, o único patrocinador do programa Encontro com Cristo nestes meus 35 anos nos meios de comunicação é sempre aquele que vê. É com a sua ajuda, com a sua oferta espontânea, que nós vamos continuar no ar. Ajude-me a continuar com o programa Encontro com Cristo. Você pode fazer uma colaboração espontânea agora, usando o Pix, como está aparecendo, e também você pode entrar no nosso site encontrocomcristo.com.br para ter outros meios para colaborar. Hoje em dia, é muito fácil você nos ajudar. E de coração, eu quero agradecer a você. Ajude-me. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini. Quantas pessoas desempregadas no nosso querido Brasil, quantas pessoas necessitando de um novo emprego. Este é o pedido que nós vamos fazer a Deus, junto com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, rezando as três Avemarias na sua capela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, que você possa colocar a mão no seu coração. Eu vou abençoar esta água, mas também você, para que se abra a porta de um novo emprego. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu estendo as minhas mãos sobre esta água, e sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente aqueles que estão desempregados, ou têm parentes nesta situação. Beba um pouco desta água e dê também para um parente seu. Receba a bênção do trabalho, que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, abençoe para que você possa, no seu trabalho, ser próspero, e se estiver desempregado, possa se abrir a porta de um novo emprego. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam, e salve Maria! A minha devoção a São José e o testemunho do Papa Francisco, alcançando graças especiais, através da devoção a São José Dormindo, me fez preparar São José Dormindo. Devoção, oração, trido e novena, para que você também receba graças especiais, do Santo de Todas as Graças. E você, adquirindo, estará recebendo também o Cordão de São José, com uma medalha. Adquira, receba as Graças do Céu. Telefone de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas para 0, operadora 1146674353, ou entre no nosso site, encontrocomcristo.com.br. São José Dormindo, rogai por nós! Você acompanha o programa Encontro com Cristo, meu trabalho, nas redes sociais? Então, ajude-me a mantê-lo no ar, e é muito simples e fácil. Faça um Pix, e assim você estará salvando vidas.